Pessoal, vou fazer o Natal UBC Calagem agora com a cornavela do Dirceu do Mato Grosso do Sul, a coqueira a minha quebrou, a limpadeira de casa com o profissional quebrou amanhã vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, mas a coqueira não deixa se desejar não, deixa lascado Pessoal, cebola, o que nós vamos fazer aqui? é uma farofa de fava, a fava está meio bem, espera aí vou mostrar para vocês Pessoal, a farofa de fava a cebola fica fininha até quem não gosta não vai nem achar ela aí dentro vai ficar fininha vamos pôr aqui, agora vou tirar essa aqui vou pôr a cebola Pessoal, então deixa eu falar para vocês mais ou menos aí um meio aquele fava o beco também um pedaço assim que nós gostamos tem uma cebola grande, cinco dentes de ar aqui embaixo ó esse beco aqui é o que nós faz o nosso defumador aqui do sítio está no canal e no youtube aí o pessoal entra aí põe lá o Samuel e dá o dia a dia rural e vai sair lá tá a receita do que que foi feito o que que nós passou tem tudo lá se tiver dúvida sempre manda um zap manda qualquer coisa para nós que nós já resolve explica para vocês certinho o pessoal tem perguntado aí o tamanho do defumador manda a planta mas o pessoal não manda o número do zap não tem como eu responder e mandar de volta tá bom então pessoal vocês tem uma dúvida aí põe lá ó meu zap é esse aqui manda informação para mim faz um vídeo, manda foto daí tudo fica mais fácil para me comunicar com vocês porque às vezes eu quero mandar para vocês a panela já está esquentando eu não tenho o número eu não tenho nada então fica difícil para me mandar ali pelo quai onde vocês entram ali no canal nosso ali ver a receita não tem como eu mandar foto nem vídeo nem áudio tá bom é um aplicativo bom que você junta o porvão tudo mas não tem muito recurso de mandar áudio vídeo essas coisas não vamos pô lá amor a panela receita então pessoal antes de você tacar a coisa você vem aqui ó panela de terra só com água já está aqui você põe essa pala aqui dentro só para dar uma 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 pré-servida aqui você taca aqui enquanto você já vai preparar o a banha de porco ó para não usar só um fiozão assim ó porque já vai vir o bacon ó então não precisa muita coisa não tá bom pessoal ó roubei você viu que eu não pus o ar nem a cebola põe esse aqui logo ó porque senão queima a cebola e o é e o alho que está aqui ó que eu vou pôr agora esse cara aqui é mais duro do que esses dois o cebola e o alho então põe esse primeiro não vai tacando esse por baixo não tá bom tem que ser certinho aí nós vamos dar uma esquentada nesse negócio aqui para que ele começar a dar uma cheirada e uma derretida nós vamos aí nós entra com esse se você entrar com esse primeiro vai queimar esse aqui não chega tá bom então faz o contrário o escabete né se não vai só perguntar o que que tem nessa panela essa panela que tá xixi xixi aqui é escabete de piranhão já tá o vídeo aí no canal tem um vídeo aí nós vamos fazer agora deve ter umas sete e pouco moleque que acabou de chegar da escola nós vamos desligar vamos abrir só amanhã lá para as dez horas da manhã isso aqui tá bom enche até aqui quando ela vai baixar vai baixar até aqui eu vou abrir para vocês vocês vão ver o vídeo eu ponhando depois vocês vão ver o vídeo abrindo vai estar bem baixo aqui tá bom quanto mais vocês puder pôr na panela melhor porque vai diminuir bastante vamos tomar fritado ó a pava tá lá ó na água aqui já não precisa cozinhar demais não ela tem que ficar o dente que ela viu deixa que ela aí que ela já vai até nós dar uma fritadinha nesse negócio no bag aqui só para você só pôr com a banha tá ó você vê que quase não tem ó vendo aí ó ó vou mostrar para vocês se não o perseguidor já me ataca ó tá vendo é pouquinho é pouco não vai jogar aquele monte de óleo e gordura aí não isso aqui já é gordura ó o bacon esse é o defumado nosso que não é feito aí no canal o vídeo então quanto eu frito o coração e o bacon tá fritando pessoal nós defumou esse coração tem um vídeo lá tá coração de boi aqui tá o escabeça ó da piranhão que está esse barulho tá no canal ó o sec sec aí é o escabeça aí aí tem umas oito piranhão na escada inteira e o cheiro ó pessoal coração de boi defumado bem defumado aqui ó todo defumado certinho uma maravilha pode fazer aí que vai dar certinho ó a fava tá assim eu vou mostrar o modelo que vocês que nem diz da igualda lá vai ela pra cê ver não precisa não precisa pra derreter não pessoal é dessa encadona aí ó tá pré cozida porque esse panela acaba de chegar aqui tá bom ó vou escorrer ela vou escorrer vou escorrer vou escorrer pode vir amor panela ó na rética tá no jeito ó saca aqui dentro ó acordar da coisa aí ó não gruda nem nada sai que lindo vou pôr ela aqui agora pra ela dar uma uma parada no cozimento é isso aqui ó você dá uma ó fez isso pegou aqui caiu pular de fora vamos lá no vou pôr esse prato aqui embaixo pra molhar o resto você vem aqui ó em cima desse cara aqui e põe ó não esquece a cabeça fecheada não é só é bom fechear se não fechear se não fechea olha que linda essa ela é pessoal nessa hora aqui ó a dica minha é assim ó nessa hora aqui ó o beijo tá aqui o coração defumado você pode fazer com linguiça o que você quiser isso aqui ó esse é o nosso que a gente tá fazendo aí ó mas não é tempero é a gosto sal é os temperinhos esse aqui eu ponhei ó safrão ó pessoal então pessoal nessa hora aqui que a fábrica tá meia dura vou dar a dica pra vocês pra vocês acabaram de chegar essa farofa aqui aí agora nessa hora aqui ó aí você vem ó tá cebola pra não queimar isso aqui é mais moda que a fábrica e a carne o alho tá aqui embaixo ó cinco dentro de ar e uma cabeça de cebola grandona tá bom aí você vem e põe aqui isso que você viu que em tudo a comida isso aqui entra primeiro e na nossa aqui entra por outro não sei se tem que prestar atenção é nisso aí ó porque senão vai grudar no fundo vai queimar vai vir a anarquia e amarga né depois vai vir o cheiro verde que já tá picado em tudo pra vocês ó essa cebolinha aqui ó com esse nosso cabô não vai mas quem tiver aqui é também pimenta pessoal nós usa essa pimenta bordinha aqui ó picadinha cortida no no ar se vocês soubessem o cheiro que tá isso aqui é ardida não isso aqui tá é mais o cheiro é muito bom tá só o ouro cuidado pessoal põe de acordo põe no prato não põe aqui não porque chega um ou outro quer comer e cê põe aqui cê já cê gosta de pimenta o outro não gosta então não põe aqui então é assim ó vamos refogar o alho e a ceboleta por último agora pra já dar essa pegada na pava nós vamos pôr uma tampa aqui e esperar aí uns quatro, cinco minutos mais ou menos só vai acontecer isso aí e já nós vamos voltar pra arrematar pra vocês pôr a farinha aí mostrar pra vocês como é pra ficar pessoal então pra arrematar essa enquanto a mandioca tá fritando aqui ó e aí e aí e aí e aí pegar o defumado com a fava ó e aí e aí pegou agora pegou a cor e o tempero defumado ó e aqui não tá grudando nem nada entendeu entendeu só pra arrematar tá primeiro cheiro verde aqui ó pessoal 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 agora eu vou falar uma coisa pra vocês controla o sal porque esse troço aqui já tem sal ó se quiser pôr da farinha de milho ponha da outra farinha branca ponha também eu não vou pôr dessa porque só tem dessa olha tem que ser dessa? não não tem que ser dessa não a da outra até melhor tá bom isso aqui ó isso aqui ó sobrou amanhã cedo quando você acordar você faz um chamado de quebra torta pra apagar o fogo ó já tá tudo no jeito não precisa mais de fogo chama quebra torta tomou uma espinga uma cerveja amanheceu lascado não tem problema nenhum o negócio é você preparar o bucho pra pra meter marcha a dia inteira ó então o cheiro verde tem que tá assim meio cru pra dar o sabor não deixa de torrar e a farinha aqui pro meio ponhamos dessa temperada porque não tinha da outra a boa mesmo é de bilho né amor o Samuel a gente prefere mais é fica top olha que linda pessoal essa é a nossa farofa pra nós jantar arroz escabeche tá descansando vamos abrir amanhã amanhã eu vou abrir e vou mostrar pra vocês a mandioca tá fritando a mandioca tá fritando o arroz tá pronto o arrozinho frio é o feijão preto que nós gostamos tá ali o troço tá aqui ó essa aqui não precisa nem do arroz feijão mas as crianças gostam toma uma pina e come só isso aqui não é daqui a qualidade dos negócios então é isso aí pessoal tá chegando agora lá no youtube dá uma mão pra nós não esquece não pessoal porque eu sou um cara que vocês sabem que eu nunca pedi ajuda pra ninguém se eu falar assim pessoal se inscreve lá dá uma mão é porque nós tá chegando lá agora os vídeos ruim nós estamos ponhando lá de qualquer jeito mas vocês conhecem nós nós vamos melhorando vamos ponhando receita e coisas faz parte da nossa história desde o começo entendeu nós não sabe digitar não sabe emendar não sabe cortar não emendar nada a receita nossa tem que começar e acabar e aquilo que nós falar tem que fazer daquele jeito entendeu por isso que talvez nós já tá com 200 mil no cuar e menos de 25 dias aí no youtube no youtube aí já passou de 2 mil e tá crescendo 100, 200, 300 todo dia graças a vocês né eu não porque por mim é que ele não ia nem pra frente mas se vocês gostou e tal nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito ensinando da mesma forma tá bom um abração obrigado pra vocês bom começo de semana hoje é segunda não sei nem o dia que aqui no mato nem cuida dia nem hora nem nada nós só sabe que escureceu tem que dormir amanheceu tem que acordar e meter macho senão você não come não bebe não bebe e não faz nada se inscreve aí e não esquece de ativar o sininho no youtube é Samuel Vidal dia a dia rural porque nós vamos pôr vaca o sítio o que nós planta o que nós coi a vida é nossa vamos pôr tudo entendeu diferente do cuar do cuar é só mais receio de peixe comida e tudo então tá aí pessoal essa é a nossa janta se vocês quiserem saber como que nós fez aí você deixa no comentário já põe aí mas durante o vídeo a gente vai falando tudo que pôs o que usou tudo aqui bom é farro coração do boi defumado carne de porco defumada panceta tá tudo misturado aqui dentro e essa farofona aí se você gosta curta comenta se não gostar também fala eu não gosto de um negócio não e pronto acabou você não é obrigado a gostar de nada não do que nós faz e nem de tudo no mundo entendeu e eu sou um cara assim se eu não gostar de uma coisa eu chego pro cara e falo não gostei e pronto acabou não sou obrigado a gostar mas a coisa aqui é se você chegar um dia e experimentar você muda de ideia a xiquinha agora tem que lhe dar visita e tchau pessoal até o próximo vídeo pessoal um abraço fica com Deus bom começo de semana boa semana tudo de bom para vocês que Deus abençoe cada um de vocês a família se nós está aqui é por causa de vocês que curtem e comentam que seguem nós tá bom então nós é uma família se um dia quiser vir conhecer nós pode ligar marcar sai para cá sai para cá não nós dormir vocês vão dormir o que nós comer vocês vão comer e vai conhecer nós na realidade tá bom porta nossa está aberta um abraço tudo de bom